O povo é organizado! O governo é derrubado! O povo é organizado! O governo é derrubado! Eles vieram de vários estados para pressionar os parlamentares pela derrubada do veto. Liderado por movimentos sociais e dirigentes locais, pedem que o Congresso mantenha a lei que vai permitir a emancipação de distritos. Nós estamos com mais de 20 anos lutando para que nós criamos o município de Alto Brasil. Tem 15 mil habitantes, tem estrutura de ser cidade. Nós no Maranhão temos mais de 28 cidades no Maranhão, que é menor que o meu povoado. O nosso distrito tem 22 mil habitantes. Do jeito que está, São Domingos não tem como crescer. O Pará tem uma extensão continental. O Castelo do Sônio pertence ao município de Altamira. Fica a 1.050 quilômetros de Altamira. Está na Constituição. Cabe ao Congresso definir as regras para a criação de novos municípios. Mas há 18 anos, o país está sem uma lei que regulamente o assunto. Enquanto isso, a emancipação de distritos só tem sido possível com a autorização da Justiça. O projeto vetado pelo governo levou mais de uma década para ser aprovado pelos parlamentares. O representante da União Brasileira, em defesa da criação de novos municípios, explica que o texto só foi possível após várias negociações com o governo. Tem inúmeros de casos em todo o país que precisa dessa regulamentação, precisa dessa lei para poder andar, poder crescer, para o povo ser um pouquinho atendido com o saneamento básico que é o necessário, que está na Constituição brasileira. Obrigado. Obrigado.